Hey pessoal, eu sou a Ali, sejam bem-vindos a mais um treino voiceover. Esse treino foi do dia 22 de fevereiro, estreando a minha camiseta nova. Mas, principalmente, o nosso primeiro treino depois do ocorrido da prova, que me abalou bastante. Bom pessoal, neste treininho a gente começou fazendo um aquecimento tranquilo, um trotezinho cadenciado, mudanças de lado, um alongo em curta um pouquinho discreto, tudo para deixar o Fantástico tranquilo. Seria o primeiro treino do dia, então ele estaria com mais energia, mas isso aí não é muito problema, né? A gente costuma gastar ele e tudo mais. O que eu mais senti, na verdade, no treino, o que mais me pegou com o Fantástico, foi que, para o lado esquerdo, ele está jogando muito peso nas espadas, e eu estou precisando usar muito mais, até entrar assim um pouco com o calcanhar na perna de dentro, para fazer ele jogar o peso para fora e fazer uma curva mais arredondada, sem cair com o peso nas espadas. Então, isso é uma coisinha que a gente vai trabalhar, talvez colocando ele em círculos, fazendo bastante exercícios em círculos com ele, e talvez também exercícios laterais podem ajudar bastante, então é uma coisa que eu pretendo ver se eu consigo fazer com ele, para resolver esse problema. E aí E aí Obrigado. Eu agradava o Fantástico todas as vezes que ele encurtava apenas na perna e na indicação com a rédea de fora. Sem que eu tenha que puxar ele pra trás ou ficar dando meias paradas até ele encurtar. O ideal é você dar o comando pro cavalo, ele fazer e você não ter que fazer mais nada. Ele só vai mudar o que ele tá fazendo quando você pedir outra coisa pra ele. Esse seria o perfeito. Em milissegundos o Fantástico faz isso. Então nesses milissegundos perfeitos a gente agrada. Não. Sério? E por mais que eu sempre parta galope com ele da mesma forma, sempre abrindo a rédea de dentro com bastante contato na rédea de fora. As vezes ele cisma em partir pro lado contrário. Principalmente pro lado direito onde ele tá jogando todo o peso dele na espádua. E aí ele tira o peso dos posteriores que ele deveria colocar. Galope estendido. Vocês conseguem perceber que assim, não é um galope tão estendido quanto os galopes estendidos que eu já fiz com o Fantástico. Tem outra aluna nesse treino com o nome de Alana. E aí vocês podem se confundir um pouco com o que cada professor tá falando pra cada aluno. Você já pode mudar de mão ou não pode parar. Foi melhor Mais ou menos Eu queria que tivesse partido O galopo de um trote não tão corrido Mas perdemos o galopo do trote Fizemos uma transição Eu queria ele Mais reunido, tanto no trote Quanto no galopo Podia ser um trote com bastante impulsão? Podia Mas não podia ser tão aberto E aí começamos os exercícios de salto Primeiro a gente fez o salto só nessa vertical Entrada por um lado Saída pelo outro E continuava assim Nosso primeiro salto foi bem embaixo Não botei Eu até saí antes Então foi aquele salto ruim Aí Mais um trote na loja Mais trote Vamos Aí já consertou o pé Já consertou Pera aí Vai mais trote Vamos E não solta a frente dele Olha pra cá Mais trote Vamos Passou um pouco da curva Não tem problema Fica Vai dar mais um Agora foi um salto bom Por incrível que pareça Foi a melhor distância Melhor do que a primeira Daí eu consegui encontrar boas distâncias Fantástico entendeu Opa, beleza Vamos começar a saltar agora Quando meu professor falou igual Eu entendi E passo E aí eu coloquei o cabelo ao passo Eu achei que era pra parar E aí eu parei Com uma longa Pra começar o dia bem Com o Fantástico O meu professor falou O cavalo tem escopo pra sair de uma distância De como se fosse um metro e vinte E aí ele falou Bom Já aqui né Por que que a gente não Salta um metro e vinte Um atropelo o Léo Eu acho que aí já tava um metro E eu tava na verdade bem tranquila Porque o Fantástico tava me mostrando Que ele tinha total condição De saltar essa altura Um e dez Em questão de altura A gente parou por aí A gente foi agora pra largura A gente começou a saltar uma paralela Em exercício lineball Como funcionava Eu saltava de um lado Fazia um círculo E entrava pelo outro lado Eu comecei a errar bastante as distâncias agora Nesse exercício com a paralela A distância é um pouco melhor Organiza Que ele se espalhou Aí Trocou o pé Mas se espalhou Faz ele se reunir aí Com pressão embaixo Não deixa ele correr por baixo Olha pra onde vai Mais distâncias embaixo Quase Eu literalmente saí da pista Por não ter conseguido fazer aquele alto Tensão de perna embaixo E o outro pra trás Aí Beleza Faz uma curva positiva lá atrás Aí calma Corre demais Olha pra cá Não quebra a infusão Pode ir Vai 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 Aê Acho que nosso primeiro salto nessa paralela É que foi um pouquinho mais forte Entre aspas Faz a curva positiva agora Olha pra onde vai Encosta perto E mais uma distância embaixo Agora A gente começou a trabalhar A dificuldade da prova O duplo Talvez por conta Do reflexo da prova E talvez por conta Do reflexo Do Das minhas paralelas O Fantástico começou a não querer Mais passar nessas paralelas Nesses duplos Aham Porque Ele talvez não queria fazer Essa força De dar um meio lance Na paralela E ainda saltar mais um Que isso Então começou a ficar Bem desafiador E bem difícil A gente saltar Esse duplo com ele Isso foi o melhor que a gente conseguiu Bom pessoal Esse foi nosso vídeo de hoje Eu espero muito Que você tenha gostado É uma dificuldade Que a gente vai trabalhar agora Eu e o Fantástico É um Talvez alguma coisa Que deixou ele Meio traumatizado Talvez Talvez Um erro Tanto meu quanto dele E talvez uma falta De confiança De ambos Por a gente Estar fazendo Esses erros Agora em duplos Que era uma coisa Que a gente Desde novembro Tinha pego bem Mas É trabalhar E é continuar Sempre trabalhando Pra ir melhorando Por agora Eu vou montar O Fantástico E talvez a gente Não peça Pra ele Ficar fazendo Não insista Em fazer duplos Com ele Mas a gente Trabalha outras coisas Sabe Pra ir voltando ele Devagar E condicionando ele A não se frear Na frente do obstáculo Porque o que ele fez Muito Foi se frear Na frente do obstáculo E Com o tempo A gente volta A saltar duplos E saltar provas Bom pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero muito 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 Que você tenha gostado Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda Não for inscrito E comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Eu espero muito Que você tenha gostado E é isso Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau pessoal E tchau